Pro golpe eu não volto nunca mais Vou dar-se o preconceito dos seus pais Me fazer chover nas umbrelas Onde nós toca e cês não rela Seu CPF nós cancela Zaro, César é nome de primata Me compare com a Zaro Trouxa, eu vou te matar nessa pegada Meu mano, você não sabe exercer Rima improvisada, tenta ganhar do guin Mas final não conclui E pra passar de MC lixo Hoje ele te exclui, bagulho Isso é muito bosta, eu mostro minha proposta Vou quebrar sua cravícula, deixar ela exposta Tá entendendo, tem argumentação Bigode de cabide Mas isso aqui não cabe dentro do caixão Tranquilidade, satisfação de novo aqui colar Fazia rima boa, eu vim pra me expressar Não cabe no caixão, irmão Então pode pá, porque é muito conteúdo Sempre vai transbordar Cê tem que entender É assim que se faz Mas acho que aqui você não se mostrou capaz Não é questão de nível Cê sabe, você é banal Boneca aí, pra ver se fica do jeito Da sua moral Que é bosta E o César te esculacha Apago com a borracha Porque de otário o César te taxa Falou até de primata Parceiro se destaca Um primata não pergunta Um primata só ataca Caralho, César Apesar desse round familiar Os dois mandaram bem pra porra Vamos pra votação Barulho pro Guinho Barulho pro César 1-0 César César recomeça Certo? Vai que vai Vai com nós, Camila César recomeça Não se estressa Agora cê vai pra baixo É infeliz cê sabe Que é a hora do seu despacho Não sei se é cabra macho É 027 Ponto pra acabar com esse cara De ideia pivete Sabe, César tem Pra acabar com você Joga pra vocês Pra disparar Tipapá 43 ou AK-47 Tenta Porque nessa batalha O César te aposenta Você não tem talento O excremento Cê sabe, te aposento Faça a rima boa Daquela que eu represento Não tem consistência Bota fermento Porque se prepara Que essa surra daqui É aquecimento Namorado, eu prossigo Tá ligado, soldado pra você Pipi, cambio, desligo Porque aqui cê vai se decepcionar Falou de bosta Sua mente Vai reflexionar Aê Vou argumentar Veio de outro estado Pra chegar na batalha E atrasar Otários Geral te chamou Onde cê tá louca Sua moringa Eu tenho ginga Namorado, tchul Seu sangue pinga camarada Porque cê não traz Rima preparada Tô nem se você é o César Namorado Porque você é um MC Bem artificial Mundo sua expressão facial Namorado, vai pro trago na veia Quem tem peito Tem feito o César Quem tem rima vem pra aldeia Caralho E aí, ô familiar Vamos pra votação Aê Quem gostou das rimas do César Faz barulho Aê Barulho pras rimas do Guilho Mais uma vez Pra confirmar Barulho pro César Barulho pro Guilho César, próxima fase Parulho pro César